Oi desenhistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Raíssa e você que tá no canal Raíssa Art. Bom desenhistas, o vídeo sou eu ensinando vocês a mexerem no aplicativo IbspaintX, pois é, eu li muito pra fazer esse vídeo, mas tô fazendo. Então assim, se você não sabe nada do aplicativo, como usar, como mexer, nada das ferramentas, nem como fazer, não sei, uma ilustração nele, um desenho digital, até pra trabalho de escola, eu vou até aqui ensinando vocês as principais ferramentas e como começar a fazer as suas ilustrações, os seus desenhos e até trabalhos escolares. Então, vem comigo que eu vou ensinar tudinho nesse vídeo. Bom gente, já no aplicativo, a gente começa aqui com uma galeria, onde as pessoas geralmente postam online as suas ilustrações. O aplicativo tem bastante desses anúncios, tá? Então não se preocupem quando estiver fazendo a sua ilustração, porque infelizmente vai acabar tendo durante todo o processo da sua ilustração. Então, eu fiz aqui um rascunho de um desenho, de uma ilustração, pra mostrar pra vocês daqui a pouco, mais ou menos, como eu geralmente utilizo as dicas ou como as coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, pra começar, a gente arrasta aqui, olha, pra sair das coisas, arrasta pra cima ou pra baixo. E aqui, pra começar, a gente vem nesse mais, maisinho aqui, inferior da esquerda. E aí, vai aparecer vários tamanhos, assim, pra você escolher. Esse tamanho aqui, geralmente, que vem é o tamanho específico pra postos no Instagram, então ele fica certinho lá no Instagram, tá? Então, aqui ele tem folha 4, pra postal, pra carimbo, pra cabeçalho do Twitter, enfim. Aqui ele tem nesse formato e tem no formato INCH, tá? Esse formato INCH aqui, ele dá uma travadinha, mas a qualidade fica extremamente boa, né, nesse caso aqui, tá? Aqui a gente pode mudar o DPI dele, ou seja, a maior qualidade dele, aqui na sua ilustração, mas aqui eu vou tá usando o MNM mesmo, porque eu não preciso fazer nada específico em que a qualidade esteja extremamente boa, a ponto de avançar bastante e não ver os pixels, por exemplo, na imagem, tá? Então, aqui eu vou só escolher essa daqui mesmo. Então, aqui ele abre aqui o tamanho da folha, que você precisa, esse tamanho aqui que eu peguei foi meio específico justamente pra o Instagram, tá? Então, esse tamanho aqui, ele cabe direitinho no Instagram, o que você quiser fazer nele, tá? Então, aqui, olha, ele já vem com essas barrinhas, ou seja, o que são essas barrinhas? Elas, basicamente, são pra você aumentar ou diminuir o tamanho do seu pincel, tá bom? Então, aqui você aumenta ou diminui o tamanho do seu pincel, do que você quer que, de que tamanho você quer que ele fique, e aqui a gente diminui a opacidade desse pincel, ou seja, de preto, e aí a gente diminui a opacidade do preto, ele fica bem mais clarinho assim, olha, e vai intercalando também nas outras cores, já que ele tá transparente, ok? Então, bom, aqui também, inclusive, eu acabei de fazer isso, a gente pode tanto voltar nessa setinha, aqui as coisas que a gente fez, quanto a gente pode usar dois dedos e dar um clique na tela, e aí ele já volta tudo, tá? E pra voltar o que você tinha feito, você pode dar três cliques na tela, então, é um atalho meio parecido com o do iPad mesmo, mas daí ele tem essa facilidade aqui de fazer isso que eu simplesmente amo. Ok, aqui nesse quadradinho, vamos começar pelas partes de baixo, pra vocês entenderem mais ou menos o que é, porque essas partes de baixo, elas vão fazer bastante parte, assim, essa parte inferior vai fazer bastante parte do que você vai estar fazendo nas suas ilustrações, tá? Então, esse quadradinho aqui, vocês já devem ter percebido, mas são as cores do que você vai estar usando aqui, tá? Então, aqui a gente tem esse círculo cromático aqui, e você vai escolhendo as cores do seu desenho do que você quer. Por exemplo, aqui eu venho mais com essa parte de amarelo, e aí a gente começa a escolher aqui dentro desse quadradinho da cor amarela. Essa daqui é a cor antiga que a gente estava usando, então, por exemplo, ah, se eu quero um pouco menos preto, eu quero comparar aqui com essa antiga cor que eu estava usando, daí a gente faz essa comparação. Certo? A gente tem essa parte, e temos também essa parte aqui nesse aplicativo. Por exemplo, o que que essas duas fazem? Pra que tem essas duas? Você pode, por exemplo, gostar muito de uma cor, não sei, aqui, e como você não... é um pouquinho mais difícil, eu não sei que você queira decorar esse código aqui, você pode simplesmente deixar essa cor, vir pra cá, pegar essa cor daqui e colocar na sua paleta de cores, bem aqui desse lado, tá? E aí você, sempre que você precisar dessa cor, você simplesmente pode vir nessas cores e pegar a sua cor preferida, a cor padrão que você possa usar no seu... na sua ilustração ou algo assim, geralmente as pessoas usam pra fundos e coisas do tipo, então, fica nisso. E aqui você pode ajustar também essas cores, olha, por exemplo, aqui é a opacidade em que você quer, você pode ajustar a opacidade justamente aqui. E aqui você pode ir ajustando as outras cores, tá? Ao invés de vir pra ciclo cromático, você pode simplesmente vir ajustando por aqui também. Bom, depois disso, das cores, a gente vem pra os pincéis, os meus favoritinhos. Geralmente, esse daqui vai estar todo bloqueado no seu celular, tá? E aí você vai precisar assistir um anúncio pra desbloquear todos eles por 18 horas. Nesse caso aqui, eu já assisti o anúncio, então eu não preciso ver mais por 18 horas. Depois que passa as 18 horas, aí você precisa assistir mais um anúncio pra conseguir desbloquear os seus pincéis. Por exemplo, se você tá fazendo sua ilustração e aí você desbloqueia e vai deixar pro dia seguinte, e aí ele já vai estar bloqueado de novo no dia seguinte. Tá? Então aqui eles têm vários, vários, vários tipos de pincéis. Eu tenho os meus favoritos, mas aqui eu tenho outro celular pra mostrar pra vocês mais ou menos como seria de início, tá? Então, no personalizado, ele vem com nada, assim. Ele vem com o histórico, que é o que você já tinha usado. Nesse caso, eu já tinha usado pra testar, pra teste esses três aqui, então ele ficou no histórico dos que a gente já usou. Mas se vocês querem, por exemplo, nossa, eu gostei muito desse pincel em específico aqui, dessa caneta de vidro. E aí você vem aqui nesse maizinho do lado, e aí ele adiciona pra você pincel personalizado, adicionado. Aí você ok, e aí quando você quiser, por exemplo, porque aqui tem 385 pincéis. Então assim, é muito pincel, aí você vai lá, por exemplo, tem uns que ficam aqui no meio, e aí você não quer ficar procurando direto pra saber onde é que tá aquele pincel que você usa sempre. Então aí você só vem no personalizado, e aí ele tem aqui os pincéis que você mais gosta de usar, que fica mais fácil pra você chegar e pegar aqui do nada, tá? Então, além disso, você tem também como mudar os seus pincéis. Desculpa já o barulho que tá fazendo aqui, mas tá tendo obra do lado, e eu não posso fazer muita coisa sobre isso. Mas aqui você também consegue personalizar os seus pincéis. Além disso aqui, você consegue vir nessa setinha e personalizar os seus pincéis. Olha, espessura do fim. Se você quer que ela seja maior, se você quer que ela fique um pouco mais fininha aqui, e desvanecer, olha, ainda que fica na... Na quantidade de grau de desfocagem. Enfim, aí vem aqui, tem a forma também que você quer, o espaçamento. Isso geralmente serve mais pra os pincéis, que são, por exemplo, várias bolinhas em um determinado pincel. E aí você coloca o espaçamento entre elas. Mas aqui em definições também você consegue mudar a espessura máxima ou a espessura mínima, tá? Por exemplo, agora ele fica muito mais fino, a espessura máxima. Olha, se eu colocar totalmente no máximo... Deixa eu ir voltando aqui. E aí ele vai... Eu consigo colocar ele muito, muito grande. Tá vendo aqui, olha? Essa partezinha aqui, esse circulozinho, é tudo que o pincel é quando a gente tá pintando. Então assim, olha, se eu coloco na espessura máxima, ele vai até muito longe. Então dá pra pintar a tela inteira. Alguns ainda não fazem isso, mas tem alguns outros que dão bastante pra fazer até o final mesmo e fica muito grande, tá? Então basicamente é isso. Você também consegue renomear o seu pincel, por exemplo, não sei, você acha que ele parece com alguma outra coisa e você acha que vai lembrar melhor desse jeito. Então você pode ir mudando, por exemplo, tem umas bolinhas aqui, você pode chamar simplesmente de pontinhos ou algo assim. Então você tem como renomear o seu pincel. Olha, tinta de sangramento, eu podia colocar o nome de textura, por exemplo. Mas daí você vem renomear o pincel e vai renomeando o seu pincel do jeito que você quiser. Tá? A gente também pode mudar o modo de mistura, escurecer cores aqui, fica mais com filtro. Mas isso pode mudar a cor do seu pincel. Então eu não aconselho muito. É mais fácil você mudar depois a cor do que você já fez do que ficar mudando a cor do pincel, tá? Mas aí se eu for repor os parâmetros do pincel, ele volta tudo ao normal. Então tudo que eu tinha feito antes volta e fica nos padrões normais em que já foi. Então assim, se eu renomeei, se eu colocar em repor, ele volta pro nome de caneta tinta sangramento, tá? Por exemplo. Então aqui, esses são os pincéis. A gente vai vendo a espessura também deles aqui, a opacidade aqui. Enfim. Esse online a gente já vai pra o site deles. Então acho melhor a gente ficar só por aqui mesmo, tá? Então aqui a gente volta e vamos depois de ver os pincéis. Aí você começa a escolher os pincéis que você mais gosta. E testando, olha, tem uns que se adequam a outras cores. Enfim, aí ele mostra desse jeitinho aqui que ele se adequa a outras cores. Mas tem muitos pincéis legais aqui, alguns transparentes no meio também, ou transparentes nas bordas. E vai a seu critério que você mais gostar. Aqui, a gente vindo... Nesse cantinho aqui a gente troca pra borracha ou pra pincel. Então fica desse jeitinho aqui. Por exemplo, errei alguma coisa eu já troco pra borracha ou volto pra o pincel mesmo. E pinto tudo, tá? Vindo nessa parte aqui, pessoal, a gente tem muitas mais opções, além da borracha, como a lata de tinta. Por exemplo, aqui a gente pode mudar a cor. Daí vem e vai tocando aqui, olha, nos cantinhos e tal. E mudando, colocando as cores dessa lata de tinta. E também temos a lata de borracha, balde de borracha, segundo o que eles chamam. Que aí apaga tudo de uma vez. Tá? Pra sair daqui, ou a gente vem aqui de novo, ou volta aqui e fica tudo normalzinho de novo, tá? Deixa eu só pintar aqui. De jeitinho. E aí aqui a gente também tem a borracha, mas a gente não precisa porque geralmente dá pra mudar aqui, tá? Temos transformar, que aqui ele muda totalmente o tamanho das coisas. Esse transformar, se vocês olharem aqui em cima, ele vai ter as coordenadas, então você pode anotar, mas geralmente eu não anoto, eu só vou colocando nos lugares, tá? Olha, aqui eu posso aumentar, por exemplo, ficou esses espacinhos aqui e eu posso aumentar no transformar. Tá? Mas ele também tem essas outras opções aqui, forma de perspectiva, por exemplo, se eu quero que isso aqui, não sei, vire uma mesa de ladinho e aí eu queria fazer assim e tal, eu queria deixar ela mais parecida com uma mesa e eu deixo assim. Mas aí a gente também, se você não clicar no certinho e você for pra outro, ele volta exatamente como tava antes, tá? Temos a forma de rede também, essa forma de rede, ela vai mudando os pontos do seu desenho, então assim, por exemplo, eu quero que essa parte aqui seja mais próxima e venha pra cá. Ele deforma todo o seu desenho pra que você precisa. Se você clica aqui mais um pouco, ele tem divisão X, ou seja, divisão X e divisão Y, tá? Que aqui a divisão X são essas partezinhas, divisão Y são essas daqui e ele vai enchendo isso aqui de pontos pra você conseguir ir moldando as coisas pro jeito que você precisa, tá? Então aqui também tem ajuste nessas coisas pra o que você precisar, a suavidade e aí você vai testando aqui as coisas que você precisa. Por exemplo, olha, a suavidade aqui, eu acho que ele deixa um pouquinho melhor as coisas, mas daí se você tira, ele pressiona um pouquinho mais. E fica assim, do jeito que você quiser, esse transformar. O transformar você também pode vir aqui em camadas e pode usar ele aqui, olha, tem uma talhinho desse lado aqui pra isso, mas a gente ainda vai chegar em camadas, tá bom? Então, basicamente, vindo aqui, temos a varinha mágica, ela seleciona as partes que você precisa, clicando nela. Por exemplo, se eu tirar daqui e eu vir com, não sei, essa parte aqui e eu venho na varinha mágica e aí eu seleciono aqui, ela provavelmente vai, deixa eu só tirar aqui essa área de seleção, ela vai selecionar exatamente essa parte em que já tá contornadinha e diferente da outra. Então assim, eu quero selecionar essa parte, só que eu não quero ficar contornando tudinho. Aí você clica na varinha mágica e ela contorna automaticamente pra você a parte que você precisa. Ou não, aí ela vem pro final. Por exemplo, essas partes aqui, olha, definir tudo, mas essa daqui, olha, adicionar que vai ser o que você quer que fique. Essa área de seleção, ela funciona assim. Tá selecionado, por exemplo, eu posso mudar essa cor pra, não sei, vermelho aqui. E daí, ela não vai sair dessa área de seleção, ela vai ficar só selecionada aqui e não vai sair disso. Eu quero mudar a cor, por exemplo, se eu não quero vir no balde de tinta, eu posso vir aqui e aí ele muda pra mim sem sair desse espaço pra vir pra cá. Então ele deixa só nesse espaço aqui. A varinha mágica, ela seleciona as coisinhas que a gente precisa que sejam selecionadas, assim, sem querer ficar vendo cada uma em seu lugar e tal. O laço, ele seleciona a mesma coisa, mas ao contrário da varinha, se você não clica no lugar, ele não seleciona. Você vai ter que ir arrastando, seu dedo, sua caneta, tanto faz, pelas partes onde você quer que sejam selecionadas e aí ele vai selecionar aquilo pra você. Deixa eu tirar a área de seleção. Então você, assim, vai selecionar o que você quer que seja selecionado, assim, fazendo, contornando o objeto, tá? Deixando desse jeito. Por exemplo, eu contornei isso aqui, só que eu não queria que essa partezinha fosse contornada. Aí você vem nessa parte aqui, dessa vez, subtrair, e aí você corta essa parte. E aí você vai ficando assim, até ficar perfeitinho, mas aí a varinha mágica, ela ajuda melhor do que o laço. Se você quer alguma coisa realmente definida e tal, ela dá um processo melhor do que o laço pra te ajudar nisso. E aí você consegue selecionar a parte que você quer sem problemas. Aqui você também consegue selecionar e mover, tá? Então, assim, olha, selecionei essa parte, eu quero mover só essa parte. Daí eu posso mover essa parte aqui, indo naquele atalhinho que eu mostrei pra vocês de novo aqui, olha, desse ladinho aqui, tá? Então, é possível, e aí se vocês não quiserem mais selecionar, vocês só vêm aqui, olha, em remover seleção e pronto. Clicando de novo aqui, a gente tem os filtros, tá? Então, aqui a gente tem muita coisa, tem tudo, brilho e contraste, saturação, balanço de cores. A gente tem até pra colocar de textura, borrão de mexer, mosaico, filtro fosco, por exemplo, que, olha, fica já umas texturas pra gente fazer, mexer aqui. Não quer, por exemplo, tem uma caneta também de texturas, dessa textura, mas aí se você não quer, não quer ou não, acaba não fazendo com ela, aí você pode vir aqui e colocar nessa textura. Aqui você ajusta a cor, borrão, estilo, desenho, inteligência artificial, que nesse caso aqui ele autopinta o seu desenho sozinho, com as coisas que você escolhe. Mas eu não acho ele tão, tão preciso, então eu não gosto de usar ele. Pixelar, transformar, enquadramento. Aqui, como esse aplicativo, ele foi feito mais pra mangá, sabe, no Japão, mas pra mangá, pra fazer desenhos de mangá, tá? Então ele tem várias dessas opções, assim, pro próprio desenho de mangá, tá? Mas aí você consegue usar fácil pras suas outras ilustrações, pras suas ilustrações comuns, sem ser nesse estilo de desenho. Aqui a gente tem também borrar, tá? O pincel e a borracha, a gente já viu, o pincel ele pinta, a borracha apaga. Borrar, esse borrar, ele literalmente borra, por exemplo, se você quiser fazer um café ou algo assim, aí você vem com as cores e vai dando esse jeitinho aqui. E aqui você também pode escolher as coisas que você quer fazer, por exemplo, não sei. Essa daqui, você pode ir fazendo com esse pincel, que aí ele vai dar meio que o estilinho desse pincel aqui do lado, tá? E aí você vai borrando, literalmente, as suas, o seu desenho, as suas cores ou qualquer coisa do tipo assim. Aqui, desfoque, ele, por exemplo, aqui, olha, desfoca as partes em que estão bonitinhas, assim, não sei. Por exemplo, tem uma folha aqui do lado e várias folhas caindo aqui e tal, mas eu quero que essa folha fique desfocada no meu desenho. Aí eu venho aqui em desfoque e posso desfocar essa folha, posso diminuir também esse desfoque na opacidade, tá? Mas aí eu posso desfocar essas coisas e tal, pra ficarem mais embaçadas. Vindo aqui também, a gente tem especial. Especial, ele também serve pra mesma coisa, olha, praticamente do... Do borrar, mas aí ele faz com uma precisão maior do que do borrar. O borrar, ele literalmente só borra e não faz tão bonitinho. Mas aqui, olha, caneta de dissolver, ele vai fazendo assim. E aí você vai misturando como se fosse uma mistura mesmo e ele vai, olha, fazendo esse movimento. Especial, espessura também, olha, se você aumentar a espessura, daí ele vai ficar maior e vai acabar fazendo numa proporção muito maior esse seu movimento. Tá? Aqui encolher, ele vai encolher todas as coisas que você tá fazendo, ó. Aqui eu vou clicar, ele vai começar a encolher demais. Aqui expande, ele vai aumentar toda essa parte do meu desenho. Tá? Suavizar, ele suaviza aqui essas partes que eu fiz. Ou seja, essas partes que eu tinha feito pra não ficarem tão estranhas. Reverter, ele reverte todo o processo que eu já tinha feito. Tá? É só você ir clicando assim, mas ele vai revertendo as coisas que a gente fez aqui. E aqui a gente também pode arrastar pro lado assim, olha, com as coisas que você não quer e você vai arrastando. Enfim, várias coisas e o tamanho da força que você quer ou não nisso, tá? Nessas configuraçõezinhas aqui do lado. Nisso aqui a gente tem também a lata de tinta que eu já mostrei pra vocês, que ela pode tanto como fazer como apagar o balde de tinta. Aqui a gente tem os textos, tá? Adiciona texto, faz alguma coisa aqui. Por exemplo, tipo isso. Aí você se inscreve no canal primeiramente. Mas aqui a gente tem tipos de letras, por exemplo. Temos várias letras pra usar. No caso, precisa carregar aqui um pouco. Não são só essas que tem pra usar, olha. Aqui tem várias outras que você pode ir baixando. Mas essas daqui de cima são as mais usadas e aqui não precisam ser baixadas pra você poder usar primeiro. Você não precisa pagar nem ver anúncio pra baixar aquelas, tá bom? Mas leva um tempinho até você ver as fontes e tudo. Então precisa baixar. Então aqui a gente pode colocar no centro, na direita, na esquerda. E ir colocando aqui. O tamanho, ele não... A gente não puxa pra ver o tamanho, tá? O tamanho a gente vem aqui nessa parte e vai movendo o tamanho. A gente pode mover desse jeito aqui, mas não pode mover o tamanho na própria tela, tá? O tamanho é sempre aqui e aí a gente move daqui, ok? Temos os estilos também. Por exemplo, se eu quiser que isso aconteça, que tenha borda assim na letra do meu texto. Ou fundo, ou espaçar um pouco as letras, as letras de lado, ou espaçar as frases aqui, tá? Então temos todas as partezinhas assim e a ordem que isso vai aparentar e excluir também essa frase aqui. Então aqui no texto a gente pode mudar também as cores, horizontal, tananã, nananã. No estilo é aqui que a gente muda as cores, tá? Da letra e também a cor da borda, possivelmente assim. Desse jeito, basicamente é isso que faz, é que a gente também consegue mudar se só clicar aqui, tá? E a gente pode fazer assim também. Mas as frases basicamente só servem pra isso mesmo, pra frases, pra fazer a tipografia. Moldura, você vai podendo fazer vários quadrinhos. Pra poder fazer, eu preciso sair daqui da letra, porque senão ela não deixa a gente fazer nada, tá? Então aqui a gente, ó, adiciona moldura, espaço, espessura da moldura. E aí isso aqui serve muito, como eu disse, pra mangar. Então assim, você pode ir adicionando a sua moldura do jeito que você quiser, assim, olha. Então ela vai meio que fazendo quadrinhos, sabe? Pra você ir fazendo o mangaga aqui, enfim. Das coisas, então serve mais pra isso. Você seleciona aqui as partes em que você quer e vai mudando aqui, olha, as coisas com essas bolinhas. Mas aí voltando aqui, a gente tem o conta-gotas. Clicando, você pode selecionar as coisas que você quer, mas você também pode fazer isso se você simplesmente pressionar. Não precisa selecionar o conta-gotas, mas você pode simplesmente pressionar e ir procurando as cores que você quer. Desse jeito aqui, se você precisar de alguma. Sem necessariamente selecionar o conta-gotas, tá? E por último, mas é o mais importante, a tela. Aqui a gente pode redimensionar as configurações da nossa tela, tá? E a gente também pode, deixa eu só voltar aqui, rodar pra direita, rodar pra esquerda, inverter horizontal, inverter vertical, alterar o tamanho da tela também. Ou aparar aqui, olha, tipo, cortei minha tela ou coisa assim e cortou a tela. Pronto, e deixo desse jeito aqui. Tendo isso, agora a gente vai pra essa parte aqui de cima, que não é menos importante, com certeza. Olha, aqui a gente tem muitas, muitas opções do que fazer nessa primeira parte. Por exemplo, selecionar a opacidade. Selecionar a opacidade já tá meio que selecionada. Olha, essa parte aqui que a gente fez as molduras, mas eu não quero molduras agora, tá? Então, a gente reverte a área de seleção. Eu posso criar outra camada nessa partezinha aqui. Como que eu faço basicamente essa parte de camadas? Isso daqui são todas as camadas do seu desenho, por exemplo, indo coisas, colocando uma em cima da outra até formar um desenho direitinho. Por exemplo, colocar primeiro a base da laranja ou ir colocando as folhas dela. Enfim, camada por camada. Por exemplo, eu vou fazer um rostinho feliz aqui. Então, a gente faz uma bolinha aqui. Eu tô fazendo muito rápido, só pra mostrar pra vocês mesmo como é que faz isso. Mas faz assim. Deixa eu só sair dessa... Desse... Desse pincel. Aqui, mudar pra outro. Carinho feliz. E aí você vem, adiciona outra camada e pode fazer os olhinhos. Olhinhos. Os olhinhos. E a boca. Ou coisa assim do seu bonequinho e vai fazendo. Então, fica assim, olha. Uma camada embaixo, por exemplo, se eu tirar assim nesse olhinho, olha. Eu não enxergo mais esse rosto. Então, aí eu posso tirar e fica só o amarelinho. Então, você assim, não precisa apagar todo o seu desenho pra tirar o olhinho, por exemplo. Se você fizer nas camadas. Eu sou a louca das camadas. Coloco várias, várias camadas nessas coisas. Mas aí você pode fazer isso. Você pode colocar transparente também no seu fundo. Mudar a cor aqui no normal. Escurecer, multiplicar. Enfim, aqui são os filtros, tá? Então, você pode inverter também o seu rostinho. Inverter. Aqui, inverter verticalmente. Inverter horizontalmente. Tá? Aqui nessas configurações, você, nesse maisinho, você adiciona mais uma camada, tá? Você inverte também aqui todo o seu desenho. Nesse daqui, ele move tudo. Nesse, ele só move a camada, tá? Por exemplo, aqui eu só movi minha camada. Mas aqui, eu movi o meu desenho inteiro. A gente consegue ver isso nessa telinha que ele tá mostrando aqui do lado. Geralmente, é muito bom pra ver se o seu desenho tá simétrico isso aqui. Tá? Aqui, nessa opção, você pode adicionar uma foto. Então, você pega uma foto da sua galeria ou algum download que você fez de algum lugar. E você consegue colocar aqui. Não consegui mover essas camadas. Alpha lock, tá? Aqui, você já consegue mover, por exemplo, se eu quiser colocar isso aqui embaixo. Aí, eu não enxergo mais porque tá embaixo da minha tela. Tá tudo embaixo, tá? E aí, eu posso mover também pra frente, pra cima. Enfim, de qualquer forma que eu quiser, por exemplo, aqui. Se eu fizer assim. Eu não sei. Deixa eu ver. Se eu fizer assim ou assim e tal, e eu pegar essa camada e mover pra trás do roxinho, o roxinho vai aparecer e essa parte não vai, tá? Basicamente, é assim que funcionam as camadas. Essa partezinha aqui é pra você adicionar uma pasta. Organiza mais o seu desenho, tá? Então, a gente consegue colocar todas as coisas aqui e fechar a pasta clicando nela. E aí, a gente pode fazer, começar a fazer outra coisa, entendeu nisso? Ou também consegue selecionar tudo nessa parte. Porque tá selecionada a pasta, tá? Deixa eu só deselecionar aqui. E aí, também, a gente consegue nisso aqui, adicionar a camada a partir de uma pasta. Ou seja, tem essa pasta aqui e eu quero fazer, tipo, eu quero deixar isso tudo junto. Tá vendo que aqui tava separado, olha, o rostinho da base dele, do fundo, então aqui eu juntei tudo. E aí, ficou um desenho só que eu posso agora simplesmente excluir essa pasta aqui e continuar o meu desenho normal, tá? E também tem outras opções de fazer isso, como clonar layer. Esse clonar layer aqui, ele simplesmente clona a última camada em que você tava. Se eu fizer alguma outra coisa aqui e colocar em clonar layer, ele vai fazer a mesma coisa. Copiar e colar a mesma coisa e vai fazer várias camadas desse. E aqui, a gente, em adicionar a camada a partir da tela, ele vai fazer a mesma coisa, só que assim. Se eu fizer outra camada, por exemplo, e fizer um coração e tal, ou qualquer coisa aqui. Deixa eu fazer aqui. Um coração e tal, uma coisa aqui. Aí, e colocar em adicionar camada a partir da tela, ele simplesmente vai fazer a mesma coisa do outro, praticamente. Mas ele vai fazer uma camada do seu desenho completo. Todas as camadas que você fez, ele vai pegar e juntar num desenho só. E aí, você vai ter o seu desenho completo numa só camada, tá? Então, basicamente, é assim que funciona essas camadas aqui. Esse cortando, se não me engano, ele funciona como se eu fosse, como se eu fizesse, deixa eu só ver aqui. Fiz isso aqui, e aí, esse cortando, eu venho pra ele, e aí eu deixo mudar a cor da camada. E aí, tudo que eu fizer vai estar dentro desse desenho. Não importa o que seja, não importa o que eu faça, vai estar dentro desse desenho que eu fiz aqui, se você fizer esse cortando. Por exemplo, deixa eu fazer um coração verde aqui. Aí, eu venho pra esse cortando, e se eu quiser, eu posso transformar isso aqui em laranja com amarelo, ou qualquer coisa assim. Porque vai estar dentro da cor da pasta seguinte, tá? Então, se você não quiser, por exemplo, selecionar o coração da camada anterior, você pode vir nesse cortando aqui, que dá certo do mesmo jeito. Tá? Aqui agora, a gente vai vir pra essas partes de cima, que são selecionar a opacidade. Por exemplo, eu acabei de selecionar a camada, tá bom? Por exemplo, olha, eu vou excluir isso aqui, e vou deixar essa camada aqui, tá? Aí, eu selecionei aquela camada, e eu venho em selecionar a opacidade. Então, ele vai selecionar essa parte, e agora eu posso pintar também dentro, sem aquela opção também de fazer isso. Aqui, eu também posso cortar essas partes, ou seja, eu não quero mais nada daquilo, mas eu ainda quero essas partezinhas. Então, eu corto simplesmente e tira tudo. Aqui, eu posso remover essa área da seleção, eu não quero mais nada selecionado. Aqui, eu posso inverter a área da seleção, então ele vai começar a pegar em tudo. Por exemplo, se eu pegar, selecionar a opacidade, mas inverter a área da seleção. Então, agora, deixa eu mostrar pra vocês. Agora, eu posso pintar por fora, que ele não vai pegar nessa parte de dentro. E eu posso pintar tudo isso aqui, que ele não vai encostar nesses desenhos estranhos que eu fiz aqui, tá? Eliminar a camada, a gente pode simplesmente eliminar as coisas que a gente tinha feito. Já, a gente pode também copiar e colar as coisas. Deixa eu remover a área da seleção. E colar, então aqui, olha, temos mais dois desses desenhos estranhos. Mas isso só vale quando você seleciona a sua camada. Se eu selecionar isso aqui, copiar e colar, então ele vai fazer a mesma coisa, tá? Lembrando que também tem como fazer isso aqui em clonar leia. Então, você não precisa sempre estar vindo aqui em copiar e colar, que ele consegue fazer isso do mesmo jeito. Aqui, essas linhas, a gente consegue fazer desenhos com linhas, desse jeitinho aqui. Com quadrados, com círculos. A gente pode também fazer com pontos em formato de Illustrator e tal. Deixa eu só mudar a camada, porque senão eu não mostro pra vocês. Vou... Pintar tudo aqui pra ficar mais fácil de visualizar. Tá bom? Mas aqui a gente consegue ir fazendo com retângulo, com polígono. Só que aqui a gente consegue mudar o tamanho dos cantos. Quantos cantos a gente quer desses pontinhos aqui, tá? Elipse, a gente faz assim, olha. Ela pode ser vários tamanhos ao contrário do círculo, que só podem ser alguns tamanhos específicos, tá? Desse jeito aqui. Ele tá com essa forma, porque eu coloquei cor de preenchimento, mas eu não preciso colocar. Ele não vem, na verdade, com a cor de preenchimento. Não precisa preencher, por exemplo, se eu não quiser. Mas se eu quiser preencher, a gente pode tanto escolher aqui, na paleta de cores, como eu mostrei pra você, no círculo. Quanto na paleta de cores também. Ou trazer uma dessas cores da paleta de cores pra aqui. E aí a gente escolhe e ele junta no círculo. Mas é que eu não quero. Então, qualquer coisa que você fizer, aí ele vai ficar só o contorno mesmo das coisas. Tá bom? Aqui a gente tem a régua pra fazer tudo certinho. No formato direitinho das coisas. Assim. A gente tem mais outras coisas, como outros tipos de régua, como a régua circular. Aqui. E a gente também tem formato de perspectiva. Essas daqui são réguas pra coisas que você precisa. Por exemplo, essa daqui tem formato de sol, a gente faz assim. Adiciona régua circular, soluciona, ou qualquer coisa assim. Esse daqui são réguas de simetria. Essa régua de simetria, por exemplo, tudo que eu fizer de um lado, ela vai fazer do outro também. Olha. Fiz desse lado, ela vai fazer do outro. É porque aqui eu adicionei a régua, então ela vai... Se você não quer mais usar essa régua, você precisa colocar no off, senão ela vai ficar criando problemas pra você direto. Mesma coisa com a régua de simetria. Tá? Essa outra régua de simetria faz a mesma coisa. Aqui. Desse jeito. Olha. Coloca tudo no off. Pra não dar problema pra você. Depois. E aí, olha, tem várias réguas de todos os jeitos. E também formas de perspectiva, por exemplo, aqui, olha. Forma de perspectiva de um ambiente, por exemplo, que você pode querer usar pra fazer suas coisas. E aí, depois de terminar, coloca no off. Tá? E aí, nessa parte aqui, a gente também tem força... Forçar a desvanecer, tá? Deixa eu só pintar direitinho aqui essas coisas, porque fica sempre estranho. A gente vem aqui... Deixa eu só diminuir o tamanho desse pincel. E ele faz isso, basicamente. Olha. Eu faço assim e ele força as pontinhas a ficarem finas. Pra mim, se eu tiro isso aqui, ele não fica assim. Ele fica exatamente do jeitinho que ele tá. Mas se eu coloco, se eu ativo aqui essa opção, as pontinhas dele ficam finas pra alguma coisa que eu queira. E aqui você pode ajustar o quanto disso vai ficar fino, o quanto do comprimento do início e do comprimento do fim. Tá? Aqui é o estabilizador. Ele geralmente vem em zero. Então, você coloca ele em 10. Em tempo real, ele não apresenta tanta diferença nas coisas que ele for fazer pra você. Mas se você colocar no tempo posterior, o seu traço fica muito retinho. Tá? Olha. Por exemplo, eu não fiz nem força aqui e aí ele deixou retinho o meu traço. Então, ele pode fazer isso aqui pra você também, o estabilizador. E colocar em posterior. Porque ele geralmente vem em zero e em tempo real. Aí você muda pra 10 e posterior, se você quiser um estabilizador que... Se você não quiser fazer algo erradinho ou coisa assim, quiser fazer uma coisa mais certinha. Então, você vem ali. Aqui, essa parte aqui, ele tem várias estampas pra você escolher, tá? Da internet. Que aí ele vem e você pode colocar essas estampas no seu desenho. E deixar tudo certinho. Bom, finalizado tudo isso, eu vou fazer agora aquela ilustração do começo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente volta. A gente tem essa setinha aqui e a gente pode voltar pra minha galeria. A gente pode guardar a nossa imagem como PNG transparente. Por exemplo, não vai aparecer nada além do que a gente fez aqui. Ou guardar como PNG, que vai ser guardar a sua foto normal. E aqui tem as definições pra você arrumar, mas aqui eu só quero voltar pra minha galeria mesmo. E aí, se eu virar aqui, já tem o meu antigo desenho, olha, que eu tinha feito. No... No eBispaint. Aqui o rascunho. Então aqui eu posso fazer, eu vou fazer aqui pra vocês esse desenho que eu já tinha pronto aqui. Eu só vou começar a colorir ele, fazer a line art e tudo pra vocês verem o meu processo de ilustração, de bônus, tá bom? Então eu vou aqui fazer todo esse processo com as coisas que a gente viu aqui. Pra vocês verem como que eu faço colocando isso na prática, tá? Então agora eu vou acelerar, porque senão vai ficar muito tempo de vídeo. Pra vocês verem mais ou menos como vai ser isso aqui. Pra vocês verem mais ou menos como vai ser isso aqui. Pra vocês verem mais ou menos como vai ser isso aqui. Pra vocês verem mais ou menos como vai ser? Pra vocês verem mais ou menos como vai ser isso aqui. Bom desenhistas, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz essa ilustração aqui dessa menina, ainda tinha um cenário por trás. Mas eu resolvi fazer só ela, assim, pra mostrar pra vocês mais ou menos como realmente é. Tá bom? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, conseguido aprender. Eu sei que o vídeo ficou longo. Mas é porque é um tutorial completo pra vocês, tá? Como usar o aplicativo do aplicativo. Muito obrigada por continuarem até aqui. Se gostaram, deixa seu like, deixa seu comentário também. Falando se aprendeu ou não. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho pra não perder nada das notificações daqui, tá bom? E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui vocês não estão conseguindo ver mais ou menos bem por causa da luz da tela. Mas eu vou deixar uma foto aqui de como ficou, tá bom? O desenho digital mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo e tchau.